Porque muitos de vocês ouviram o tempo todo que vocês precisam subir o ticket médio. Não, tem que subir o ticket médio, tem que subir o ticket médio, tem que subir o ticket médio, tem que subir o ticket médio. Mas não é o ticket médio que garante o lucro. Até porque grande parte de vocês tá olhando pra uma parada chamada ticket médio mensal. Ou seja, qual é a média de preço que as pessoas estão deixando pra mim durante um mês. Só que você não pode olhar essa métrica unitariamente exclusiva só por ela. Você tem que olhar o ticket médio mensal e depois qual é o tempo de permanência médio. E aí você multiplica um pelo outro. E aí você vai ver quanto o seu cliente deixa pra você ao longo do ano. Cara, presta atenção nisso aqui, por favor. Você não pode analisar ticket médio sozinho. Você tem que analisar o ticket médio, ou seja, mensal, quanto o seu cliente deixa pra você por mês. E quanto tempo em média cada cliente tá ficando. Porque aí você vai ter uma parada chamada ticket médio anual. Então você tem que fazer essas duas análises em conjuntas. Porque, olha só o que eu vou dizer, não importa o ticket médio mensal, importa o ticket médio anual. Tanto faz o seu ticket médio mensal, desde que seu ticket médio anual seja alto. Porque se você entende isso, toda a sua conta vai mudar. Todo o seu foco vai mudar. O seu foco não vai ser mais em aumentar o ticket médio mensal, mas sim em aumentar o seu ticket médio anual. Qual que é o grande problema das academias hoje? Presta atenção nisso. É um paradoxo. Presta atenção porque é confuso. Então eu vou explicar da forma mais didática possível. Presta atenção. O que acontece com as academias hoje é que a maioria delas tem a aparência de ser cara. Os clientes acham caro. Porque não é você que diz ser caro ou ser barato. É o seu cliente. Então o cliente tem uma baixa percepção de valor. Ele acha caro. Só que ele fica pouco tempo. E por isso ela é barata. Então o cliente ele acha caro. Paga 100, 120, 150 reais. Só que a maioria dos clientes fica pouquíssimo tempo dentro das academias. A média é entre 3 ou 4 meses. Então se cada cliente paga 100 reais por mês e fica 4 meses, significa que esse cliente deixou pra você 400 reais por ano. Olha que doideira. 400 reais por ano. Agora, o que você precisa fazer é o movimento inverso. Presta atenção. O que você precisa fazer é com que a sua academia pareça barata. Mas na verdade todos os seus clientes fiquem muito tempo. E a quantidade de dinheiro que eles deixam pra você por ano suba. Novamente, não importa o ticket médio mensal. Importa o ticket médio anual. Então se você vende um plano mensal, seu cliente vai ficar pouco tempo. Se você vende um plano trimestral, seu cliente vai ficar pouco tempo. Se você vende um plano semestral, seu cliente vai ficar pouco tempo. Se você vende um anual na recorrência, o que nem daria pra chamar anual e recorrência na mesma frase. É um erro gigante. Se você vende recorrente, o seu cliente vai ficar pouco tempo. Então o que você precisa? Vender planos de 12, de 15, de 18 meses. Porque você quer que o seu cliente fique a maior quantidade possível de tempo. O que você precisa entender é isso. Que o preço é uma das variáveis pra que você tenha lucro. E que não importa o ticket médio mensal, importa o ticket médio anual. Então se você quer ter mais ticket médio anual, a forma mais fácil de você fazer isso é vendendo planos anuais no cartão de crédito. A gente vai entrar num outro conceito que é igualmente importante. Que é o seguinte. Presta atenção. Que é um conceito chamado de percepção de valor. Porque caro ou barato depende da percepção de valor do seu cliente. Uma coisa por R$100 pode ser barata. E uma outra coisa por R$100 pode ser cara. Por exemplo, R$100 pelo meu tênis. Aqui que eu tô usando. É barato. Porque é um tênis de marca e tal. R$100 por essa caneca. É caro. Por quê? Porque tem uma percepção de valor adquirida e diferente entre o tênis e entre a caneca. Só que o valor monetário, a quantidade de dinheiro é a mesma. R$100. Então como que numa coisa R$100 pode parecer caro e na outra pode parecer barato? Olha que louco. Porque tem a ver com percepção de valor. Olha, presta atenção aqui. Se você cobra R$100 e o valor percebido pelo seu cliente é de R$150. Isso aqui é barato. Vale a pena. Uma compra boa de fazer. Levei vantagem. Mas você pode cobrar os mesmos R$100. E o seu cliente só percebeu R$80 de valor. Isso aqui é caro. Eu não faço essa venda. Eu tenho dificuldade. Então o que diz se a venda é feita de forma mais fácil ou não, independente se o plano é mensal ou anual, é a percepção de valor que você consegue entregar dentro do seu negócio. Agora, presta atenção que vai virar uma chave. O que faz com que a percepção de valor aumente? Você vender o que o seu cliente quer como resultado final. Por que a maioria das academias tem dificuldade em aumentar a percepção de valor? Porque se comunicam e fazem vendas ou usam estruturas de vendas que não aumentam a percepção de valor do cliente. O cliente acaba achando academia chata, academia feia, academia escura, academia zoada, atendimento de merda. E aí a percepção de valor dele cai. Quando ele passa na frente da sua academia e ele lê lá musculação, ginástica, lutas, dança, personal, isso não tem nenhuma percepção de valor. Deveria estar escrito na fachada da sua academia, você em sua nova vida, melhora o seu estresse, durma melhor, aumente sua autoestima, desenvolva mais autoconfiança. A gente não pode dizer, volte a fazer amor com a sua mulher, mas se pudesse, escreveríamos. Porque é isso que as pessoas querem. E é isso que a atividade física entrega. Só que você não comunica isso. E aí o seu cliente tem uma baixa percepção de valor. Ele fala, cara, musculação, lutas, ginástica, dança. Ah, cara, isso aqui vale pouca coisa. Isso aqui vale 50 contos, 60 contos. Agora, quanto vale para o cliente? Qual é a percepção de valor dele voltar a fazer amor com a mulher dele? Qual é a percepção de valor do cliente se ele voltar a dormir melhor? Qual é a percepção de valor do cliente se ele tiver mais autoconfiança? Qual é a percepção de valor do cliente se ele melhorar a produtividade dele no trabalho dele? Então, enquanto você não vender o que o seu cliente quer como objetivo final, você continuará tendo problemas com preço. Porque tem a ver com percepção de valor. Está fazendo sentido o que carambas eu estou dizendo aqui? E é muito louco, porque na hora que você aumenta a percepção de valor percebido, cara, as vendas começam a acontecer. É muito doido. Quando você muda a comunicação, a venda começa a acontecer. Quando sua vendedora é treinada e passa a fazer um bom processo de venda, a percepção de valor sobe. Só que a sua vendedora não é nem vendedora, é recepcionista. Aí ela atende o cliente e diz assim, está vendo isso aqui que parece uma piscina? Então, é uma piscina. Está vendo isso aqui que tem uma sala com um monte de equipamento de musculação? Então, é uma sala de musculação. Então, está vendo essa sala aqui que agora não tem ninguém, está desligada? É uma sala de ginástica. E esse aqui é o banheiro. Quer entrar no banheiro para conhecer? É assim que a sua recepcionista, que deveria ser uma vendedora, está mostrando o seu negócio, cara. Qual que é o valor percebido disso? É baixo. Agora, se a sua vendedora for treinada para sair do balcão, dar um sorriso assim que a pessoa chegar, perguntar o nome dela, perguntar o que te levou a tomar a decisão de fazer academia aqui conosco, perguntar qual é a sua necessidade. Deixa eu entender, você mora aqui perto ou trabalha aqui perto? Você tem filhos? Você tem esposa? Você tem marido? O que é que você está buscando? Como é que você se imagina daqui 6 ou 12 meses treinando com a gente? Quais são as mudanças que podem acontecer na sua vida se você dedicar tempo àquilo que só você pode fazer por você mesmo? O que falta para que você invista na pessoa mais importante da sua vida, que é você? Se ela começa a fazer perguntas nesse formato, a percepção de valor do cliente vai lá em cima, cara. E aí a venda acontece. Então o que eu quero dizer com isso é, o seu cliente, ele pode pagar. A grande maioria de vocês, não importa se a sua cidade é pequena, não importa se é uma cidade com poucos mil habitantes, não importa se você está numa rua de terra, não importa onde você está, a grande maioria dos clientes pode pagar muito mais do que 100 reais por mês numa academia. Eles só precisam querer. E se você os ajudá-lo no processo de marketing, persuasão e vendas a querer, eles vão comprar. Agora, não pense que você vai conseguir fazer isso fazendo esse marketing das cavernas que você faz, fazendo esse processo de venda bosta. Desculpa te dizer isso. Não vai, cara. Então entende que o seu cliente pode pagar, só que ele não está querendo pagar. Você não está ajudando o seu cliente a querer pagar. Esse que é o game. Então você precisa auxiliar o seu cliente nisso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.